Esse jantar poderia ser esquecido Nenhum beijo molhado ou duas taças de vinho Conseguiu salvar o que um dia a gente chama de amor Olho pro céu parece tudo bem a chuva de repente chega molhando nós dois Somente um banho de água fria pra enxergar que não vai se depois aceita Agora cada um vai pro seu lado o amor entre nós dois foi cancelado Esquece que já fomos namorados, esse é o nosso fim Aceita, agora cada um vai pro seu lado o amor entre nós dois foi cancelado Esquece que já fomos namorados, esse é o nosso fim Esse jantar poderia ser esquecido Nenhum beijo molhado ou duas taças de vinho Conseguiu salvar o que um dia a gente chama de amor Olho pro céu parece tudo bem a chuva de repente chega molhando nós dois Somente um banho de água fria pra enxergar que não vai se depois Aceita, agora cada um vai pro seu lado o amor entre nós dois foi cancelado Esquece que já fomos namorados, esse é o nosso fim Aceita, agora cada um vai pro seu lado o amor entre nós dois foi cancelado Aceita, agora cada um vai pro seu lado o amor entre nós dois foi cancelado Aceita, agora cada um vai pro seu lado o amor entre nós dois foi cancelado Esquece que já fomos namorados, esse é o nosso fim Ei, bebê Eu estou aqui pensando como tudo começou E lembrei da nossa primeira vez Noite linda de amor Você chegou bem devagarinho Deitou do meu lado e me abraçou Trocou no meu corpo, beijou meu pescoço Foi tantas loucuras de amor Sinto tanta falta de você Fizemos amor amanhecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Meus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer A tal da Rayane Martin Ei, bebê Eu estou aqui pensando como tudo começou E lembrei da nossa primeira vez Noite linda de amor Você chegou bem devagarinho Deitou do meu lado e me abraçou Tocou no meu corpo, beijou meu pescoço Foi tantas loucuras de amor Tocou no meu corpo, beijou meu pescoço Tocou no meu corpo, beijou meu pescoço Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Meus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Tudo que vai Sei que uma hora volta atrás E se não vai É porque no fundo falta algo a mais Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei Eu não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Saudade de mim Toda vez que bebe Tu liga pra mim Ora tua cabeça Que é o nosso fim A culpa foi sua Não fale de mim É sempre assim Você sempre insiste em me procurar Mas sabe que não vai adiantar de nada Tá vendo que não tem mais jeito Aceita que é o nosso fim Não tem mais recomeço É sempre assim É sempre assim Quando mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei Que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Saudade de mim Toda vez que bebe Tu liga pra mim Ora tua cabeça Que é o nosso fim A culpa foi sua A culpa foi sua Não fale de mim É sempre assim Quanto mais eu tento Você não tá nem aí Mas eu já falei Que não vou desistir de ti Não vou desistir Não vou desistir Não vou desistir Saudade de mim Toda vez que bebe Tu liga pra mim Fora tua cabeça Que é o nosso fim A culpa foi sua Não fale de mim Você tá acostumado Com sua vida antiga Sua farra perdida Tá de casa cedo e chega Mais cedo ainda Com essa cara lisa Eu tô cansada de falar Não quero mais perfume Esses presentes Prega não me ilude Não quero mais sentir saudade Nem amor pela metade Eu quero um homem de verdade Meu coração não é camaré Aí é foda, né? Você vem fazer amor e mete o pé Meu coração não é camaré Sabe o que é É que moleque não combina com mulher Meu coração não é camaré Aí é foda, né? Você vem fazer amor e mete o pé Meu coração não é camaré Sabe o que é É que moleque não combina com mulher Você tá acostumado com sua vida antiga Sua farra perdida Tá de casa cedo e chega Mas cedo ainda com essa cara lisa Eu tô cansada de falar Não quero mais perfume Esses presentes Prega não me ilude Não quero mais sentir saudade Nem amor pela metade Eu quero um homem de verdade Meu coração não é camaré Aí é foda, né? Você vem fazer amor e mete o pé Meu coração não é camaré Sabe o que é É que moleque não combina com mulher Meu coração não é camaré Aí é foda, né? Você vem fazer amor e mete o pé Meu coração não é camaré Sabe o que é É que moleque não combina com mulher Pra que eu vou te perdoar Se eu posso te dar o troco Ainda não saiu da minha mente De você na cama com outro Quando lembro da vontade de chorar Aí eu choro E começo a rezar Meu papai do céu Desculpa, mas vou ser infiel Perdão pra traição não existe Chifre se paga com chifre Essa é a lei do retorno No final todo mundo é gono Perdão pra traição não existe Chifre se paga com chifre Essa é a lei do retorno No final todo mundo é gono A verdade é que no final todo mundo é gono A tal da Raiane Martins Pra que eu vou te perdoar Se eu posso te dar o troco Ainda não saiu da minha mente Você na cama com outro Quando lembro da vontade de chorar Aí eu choro Aí eu choro E começo a rezar Meu papai do céu Desculpa, mas vou ser infiel Perdão pra traição não existe Chifre se paga com chifre Essa é a lei do retorno No final todo mundo é gono Perdão pra traição não existe Chifre se paga com chifre Essa é a lei do retorno No final todo mundo é gono A tal da Raiane Martins Landa a cebola Essa aqui vai pra você, viu? Um dia, amor Roteira faz no tempo Que você já não me nota mais Nessa casa Eu sei que o tempo tá corrido E você corre contra o tempo Não tá tendo tempo Pra gente se ver Mas quando tiver o tempo Volta logo pra casa Entra no nosso quarto Que eu tô esperando Você Eu tô tentando salvar O nosso casamento Já que faz um tempo Que não tá nem aí Eu não casei Com os móveis dessa casa E já fiz de tudo Pra não separar de mim Se nessa história Entrou outra pessoa Vai fazer sentido Essa situação Mas como consegue Se envolver com outra E deixa que faz tudo Por você na mão Meu parceiro e amigo Compositor Rafael Martins Amor, Rogel Martins Aquele abraço, meu querido Vem! A tal da Raiane Martins Bom dia, amor Eu tô tentando Eu tô tentando salvar Que você já não me nota Mais nessa casa Eu sei que o tempo Tá corrido E você corre contra o tempo Não tá tendo tempo Pra gente se ver Mas quando tiver o tempo Volta logo pra casa Entra no nosso quarto Que eu tô esperando Você Eu tô tentando salvar Eu tô tentando salvar O nosso casamento Já que faz um tempo Que não tá nem aí Eu não casei Com os móveis dessa casa Eu já fiz de tudo Pra não separar de mim Se mete a história E pra outra pessoa É fazer sentido Essa situação Mas como consegue Se envolver com outra E deixa que faz tudo Por você na mão Eu tô tentando salvar O nosso casamento Já que faz um tempo Que não tá nem aí Eu não casei Com os móveis dessa casa Eu já fiz de tudo Pra não separar de mim Se nessa história Entrou outra pessoa Vai fazer sentido Essa situação Mas como consegue Se envolver com outra E deixa que faz tudo Por você na mão Bom dia, amor Eu sou meu amor Eu errei com você Mas eu tô cansada De tanta porrada Na minha cara Eu sei que você pode Ver a minha boca Beijando outra boca Que não é a sua Me desculpa Uma tonelada de remorso Já me fez aprender Ei, ei, ei Atenda a minha ligação Que eu preciso te dizer Ei, ei Ai, que saudade Que eu tô de você Ai, que saudade Que eu tô de você Eu não aguento mais sofrer Eu não aguento mais beber Volta a beber Volta a beber Ai, que saudade Que eu tô de você Ai, que saudade Que eu tô de você Eu não aguento mais sofrer Eu não aguento mais beber Volta a beber Volta a beber Eu sei que vou poder ver a minha boca beijando outra boca Que não era sua, me desculpa Uma tonelada de remorso já me fez aprender Atendo a minha ligação que eu preciso te dizer Que saudade que eu tô de você Que saudade que eu tô de você Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais beber Volta, bebê, volta, bebê Ai, que saudade que eu tô de você Ai, que saudade que eu tô de você Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais Volta, bebê, volta, bebê A tal da Maione Martins Meus parceiros, teve isso a guiar Jotinha, aquele abraço, meus filhos Danilo, Estação da Rocha Abraço pra você, Dan Tá fugindo, bancando a durona Mas seu coração de pedra amolece na minha cama Eu tô vindo daqui, sua saudade chamar o meu nome Daqui, daqui a pouco você vai me desbloquear Meu celular já tá esperando se ligar Eu sei que essa sua raivinha Não passa de uma semana Aí você me puxa, me beija, me ama Aí você me puxa, me beija, me ama Aí você me puxa, me beija, me ama Tá fugindo, bancando a durona Mas seu coração de pedra amolece na minha cama Eu tô vindo daqui, sua saudade chamar o meu nome Daqui a pouco você vai me desbloquear Meu celular já tá esperando se ligar Eu sei que essa sua raivinha Não passa de uma semana Aí você me puxa, me beija, me ama Aí você me puxa, me beija, me ama Eu sei que essa sua raivinha Não passa de uma semana Aí você me puxa, me beija, me ama Aí você me puxa, me beija, me ama A tal da Raiane Martins Tava ali, você não quis, ela não esperou Você quis no seu tempo E o tempo passou Quer saber, já vai se preparando pra sofrer Que vai doer Imagina quando isso acontecer O gemido dela na cama de outro A boquinha dela mordendo pro pescoço E ela falando vai que tá gostoso Até eu que sou só sua amiga soco O gemido dela na cama de outro A boquinha dela mordendo pro pescoço E ela falando vai que tá gostoso E ela falando vai que tá gostoso Até eu que sou só sua amiga soco Tava ali, você não quis, ela não esperou Você quis no seu tempo E o tempo passou E quer saber, já vai se preparando pra sofrer Que vai doer Imagina quando isso acontecer Imagina quando isso acontecer O gemido dela na cama de outro A boquinha dela mordendo pro pescoço E ela falando vai que tá gostoso Até eu que sou só sua amiga soco O gemido dela na cama de outro A boquinha dela mordendo pro pescoço E ela falando vai que tá gostoso Até eu que sou só sua amiga soco Oh, 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 oh Tem amores por aí que não dá certo não Nem um mês e já rola confusão Se não é por falta de carinho, é por traição Ninguém leva nada a sério Amores digitais, só clique e nada mais E tem aqueles que na cama é frio O nosso ninguém sabe, ninguém fala e ninguém viu Acontece com a gente, com a metade do Brasil É amor, calado Deixa que o barulho a gente faz o cuar É amor, safado Depois que vira o olho a cada um pro lado É amor, calado Deixa que o barulho a gente faz o cuar É amor, safado Depois que vira o olho a cada um pro lado Tem amores por aí que não dá certo não Nem um mês e já rola confusão Se não é por falta de carinho, é por traição Ninguém leva nada a sério Amores digitais, só clique e nada mais E tem aqueles que na cama é frio O nosso ninguém sabe, ninguém fala e ninguém viu Acontece com a gente, com a metade do Brasil É amor, calado É amor, calado Deixa que o barulho a gente faz o cuar É amor, safado Depois que vira o olho a cada um pro lado É amor, calado Deixa que o barulho a gente faz o cuar É amor, safado Depois que vira o olho a cada um pro lado